Ha ha ha, viu? É impossível você conseguir me ver. Calma aí que eu vou tentar de novo. Tá, a gente já tá... Eu vou testar 15 mitos de todas as criaturas do Doris. Começando com o Rush. Olá, você deve me conhecer. Eu sou o Rush, o primeiro monstro que aparece no Doris. É, você já começou errado, né, Rush? Mas por quê? Porque aqui no próprio lobby, antes de começar o jogo, dá pra ver alguns monstros de referência, cara. Como, por exemplo, aqui o olho do Siki, vindo mais pra cá. A gente vê aqui o monstro da janela, velho. Olha só ele lá, velho. Jesus amado, que misfeio, cara. E aqui em cima também tem a aranha, Timothy. Além do quê? Se você entrar no jogo, podem aparecer alguns monstros antes de você, cara. Aqui na própria janela e no armário, por exemplo. Tá, mas isso não importa, cara. Eu ainda assim sou o Rush. Eu passo por todas as portas e ninguém consegue nem me ver. Porque se alguém me ver, ele morre. Não funciona muito bem assim. O Rush tá vindo, cara. Eu vou provar que dá pra ver ele sim, velho. É só você entrar no armário e assim que ele for sair, você virar, cara. Ai, eu não consegui ver ele agora, mano. Tá, eu vou tentar de novo, velho. Ha, 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 viu? É impossível você conseguir me ver. Calma aí que eu vou tentar de novo. Tá, a gente já tá na porta 9, cara. Ele já já deve aparecer, velho. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Entra. Perfeito. Agora só sai na hora certa. Agora. Sai, 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 sai. É, porcaria. Eu fui pego por ele, mano. Não, não deu certo, cara. Eu saí muito cedo, mano. Eu falei, viu? É impossível você conseguir me ver. Ele vai aparecer de novo, cara, e agora? Entra no armário, beleza. Agora eu tenho que sair no momento perfeito, velho. Ele vai passar, tá? Sai, sai. Olha ele, viu? Deu pra conseguir ver ele, cara. Deu pra conseguir ver ele, mano. Mas você morreu ainda assim, seu mané. Tá, mas isso não importa, cara. Se eu saísse um pouquinho depois, eu ia conseguir te ver sem você me matar. Por isso que eu sou muito poderoso. Para você conseguir passar pelas portas, você tem que se esconder no armário que nem uma criancinha. Isso é o que você pensa, né, Rush? Porque, por exemplo, olha esse vídeo aqui, Rush. O cara diz que zero doors, sem se esconder e sem entrar no armário. Não, não. Isso é impossível. Como que ele fez isso? Acho que é mentira. Pelo visto, é verdade, mano. Aqui na porta 13, ó, você pode ver que a luz piscou, velho. Então o Rush vai atacar. Sim, sim, eu vou atacar. Então é impossível de desviar. Só se você entrar no armário, óbvio. Claro que não, cara. Olha só o que acontece. Ele vai pro cantinho e o Rush passa que nem um pamonha, velho. E aí ele consegue passar de boa da fase, velho. Nossa, esse cara é bom mesmo. Eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Mas você é um inútil mesmo, Rush. Peraí, qual é a entidade que eu vou ter que fazer mito agora, hein, velho? Sou eu. A primeira coisa que eu te desafio é você descobrir o mito de me encontrar. Boa sorte. Aquele pamonha, ele acha que eu não conheço ele, cara. Mas aquela entidade que tava falando comigo é o Jack. E ele pode aparecer dentro de qualquer armário que você abrir. Nesse daqui, por exemplo, ele tá? Não, cara. Porque a chance dele aparecer é de um em vinte. Nesse aqui ele também não tá, velho. Já foram dois. É mesmo. Você tá sabendo bastante, hein, menino? Mas minha chance é tão baixa que você não vai nem conseguir me encontrar. Bom, é o que vamos ver. Porque eu vou ficar entrando em um monte de armário até te achar, meu filho. Ai, meu Deus. Acabei de achar Jesus, amado. Que susto, cara. É, aquele é o Jack. Ele só dá um susto mesmo, cara. Ele não faz mais nada. Você até que conseguiu me encontrar rápido. Mas você acha que é só isso que eu faço? Não. O Jack tem mais um superpoder. Mas é ainda mais raro. A cada porta que você entra nesse jogo, existe a chance de uma em dois mil. Por exemplo, esse vídeo aqui do Z Midnight, tá falando sala sangrenta do Jack. Uma em dois mil. E isso acontece. Que quando você vai abrir uma porta e aparece o Jack. Esse bicho feio aí, me diz, amado. Existe a chance de uma em dois mil disso acontecer. E após o Jack aparecer na porta, você pode ver que a sala toda fica vermelha, cara. Tá vendo? Diferente de tudo, mano. Fica sangrenta, cara. Cara, que doideira, véi. E o mais interessante é que isso também pode acontecer na sala 50. O Jack aparecer e a sala desse bicho ficar também toda vermelha, cara. Olha que doideira, mano. Isso aqui é muito raro, véi. Com uma em duzentos mil. O desse cara é fácil. Eu quero saber o meu, cara. Eu sou a entidade mais bugada de todas. Você sabe quando eu apareço? Bom, a lenda diz que você é o Glitch, cara. Sim, meu nome combina muito, não é mesmo? Isso acontece quando um jogador, que no caso vai ser eu, fica muito pra trás durante um percurso. Então eu tenho que deixar o pessoal passar várias salas. Isso aí passa, pessoal. Rapaz, você tem que passar também. Vai, vai, passa, passa, passa. Vou até voltar essa sala aqui, ó. Eu não consigo voltar mais, véi. Ele já deve aparecer, cara. Eu só preciso esperar um pouco pro pessoal passar mais salas. E depois de esperar um tempinho... Meu Deus do céu, ele apareceu, cara. E como vocês viram, ele pegou minha tela inteira e me teleportou onde o pessoal tá, cara. Incrível. Você conseguiu me encontrar, cara. Eu realmente sirvo pros jogadores não ficarem que nem uns palermas pra trás, enquanto o resto só fazendo todo o trabalho. E eu até me pergunto, mano. Será que dá pra encontrar ele mais de uma vez, cara? Eu tô voltando aqui às salas pra descobrir, véi. Ah, beleza, ó. Porque o jogo, eu sei que ele tem um limite de salas que ele pode carregar, sabe? Então depois que você volta bastante, você não consegue nem voltar mais, véi. As portas ficam fechadas. Ó, essa porta aqui tá fechada, mano. Então quando o pessoal passar pela próxima porta, o glitch deve aparecer de novo. Ele apareceu, cara. Meu Deus do céu. E me teleportou de novo, véi. Sim, garoto. Você entendeu tudo. E o Rush passando aqui? Tudo bem, Rush? Maldito! Como é que você conseguiu me ver? Opa, eu consegui achar uma lanterna aqui, mano. Que interessante. Olha, mano. Eu continuei jogando e já tá começando a aparecer esses olhos, mano. Sim. Esses olhos me representam. Eu sou o Siki. Eu fico sempre olhando você. E você vai ter que fugir de mim numa perseguição. Você conhece isso, não conhece? Eu teria, né? Se eu não morresse aqui do nada, cara. Porcaria, véi. Mas eu sei de um segredinho, Siki. É que dá pra burlar você. Você sabia? O quê? Um segredo pra me burlar? Isso é impossível. Não tem como. Então eu joguei tudo de novo até chegar no Siki. E ó, agora sim, cara. Eu cheguei de volta aqui na área do Siki. Já já vai começar a parte dele, mano. Só preciso passar por algumas portas e é exatamente aqui, véi. Perfeito, mano. O que eu teria que testar, cara? O que acontece, véi? Se eu, por exemplo, entrar no armário durante a perseguição do Siki, mano. Será que eu consigo me esconder dele, véi? Então eu tô do lado do armário. Vai começar a perseguição. Vou tentar entrar. Porcaria, não. Não dá pra entrar no armário, véi. Eu não consegui, cara. Eu fui teleportado, mano. É impossível. É impossível. Você não vai nem conseguir mais correr de mim, véi. Tá, tá. Preciso correr muito rápido. Preciso correr muito rápido, mano. E eu vou fazer um teste, cara. Preciso fazer um teste na sala final pra ver se eu consigo escapar dele, mano. Enquanto a gente estiver na sala final, cara, existia o bug que você conseguia ficar no canto dela e o Siki passava sem você morrer. Então eu ficava aqui, ó. Eu ficava aqui bem no cantinho, véi. Será que funciona? Ou o Siki me pega? Ó, o Siki tá bugado. Ele tá voltando, mano. Realmente funcionou. Eu desviei dele, véi. Como? Como? Como você conseguiu? Isso é impossível. Você me bugou. É, é. Eu não só te buguei. Eu também fiquei bugado, né? Porque agora eu não consigo entrar mais na porta. Eu buguei. Eu buguei a perseguição inteira, véi. Agora eu tô basicamente preso aqui, cara. Eu não consigo passar, mano. Você, você me viu numa posição meio vergonhosa, né? Eu andando de costas, todo bugado, mas agora você tá preso também. Então compensou. É, eu ficar preso aqui, eu confesso que eu não esperava, cara. Mas tudo bem, cara. Vem a próxima entidade aí. Eu cheguei! Não, quer saber? Cai fora que eu vou testar um mito sem você, tá bom? Ah, mamã, mamã. Você tinha me chamado, pô. Que brincadeira, hein? O mito que eu vou testar é ser no lobby. Tem como você vir na loja e colocar alguns códigos pra resgatar a moeda. Como, por exemplo, reza a lenda. É que se você colocar aqui, one billion visits, que significa um bilhão de visitas. E usar, é... Você ganhava um código de um bilhão de visitas aqui do Doge. Mas pelo visto, ele... Ele já tá inválido, cara. Então eu vou testar outros. Como, por exemplo, script sucks. E ó, me deu 25 moedas, cara. Perfeito. Tem também o pssss. Que é aquele... Que é aquele negocinho que o cara fala, véi. Também funciona. Ah, a gente fica falando de código, seu mané. Fala de mim logo. Não, mas pera aí que tem mais código ainda. Tem também o look behind you, que significa olhe pra trás e o código teste. Se eu clicar, ele me dá exatamente uma moeda. Tá, tá. Agora chega de falar desses colegos chatos. Vai, fala de mim. Você sabe quem eu sou? Claro que eu conheço, cara. Você é o script. Você sempre aparece em salas escuras. Sim, sim. Isso é verdade. E é impossível de desviar de mim. Bom, eu vou entrar nesse jogo agora, porque eu vou provar que tem algumas formas de fazer isso. O quê? É impossível? Eu sou o monstro mais forte que tem o Doris. É impossível fazer isso. Isso. Você encontrou uma sala escura, então é impossível sobreviver a mim. É, na verdade, acho que essa menina aqui sabe do truque, cara. O quê? Mas como é que vocês conseguiram escapar daquela sala escura? Sim, sim, eu pego a vocês. Mas isso não importa. Cada partida eu apareço e atraso muito os jogadores. As pessoas podem até passar de mim. Mas elas demoram muito tempo, porque elas ficam no escuro e se perdem bastante. É, então, nem sempre isso é verdade, cara. Dá pra zerar o jogo bem rápido também. Ah, como assim? Passar das 100 portas muito rápido? Claro, se a gente ver aqui no site dos rankings, cara, a gente vê que a pessoa zerou sozinha a Doris sem usar nenhum item em apenas 13 minutos. 13 minutos e 10 segundos? Mas como que ela fez isso? Bom, você pode perceber que a pessoa passava da sala sem pensar duas vezes, cara. Principalmente nas salas escuras. E mesmo quando eu tinha que liberar uma porta, ela rapidamente achava a chave e abria ela, cara. Perfeito. Com o Rush, ela não tava nem aí, véi. Ela passava um monte de sal antes dele chegar, entrava no armário e saía rápido. Olha isso, cara. Ela espelava o Rush por muito tempo, véi. Ele ia chegar muito perto, véi. Que loucura, cara. A parte da corrida do Siki, claro, foi bem normal, mano. Ela desviava de tudo. E chegando na porta 50, ela nem perdia tempo, cara. Olha o quão rápido ela encontrava os livros, véi. Um, dois, terceiro livro. Já pegou tudo, meu Deus do céu, véi. Achou mais um monte agora. E olha só, véi. Ela já sabe o código e já passou, mano. Sim, mas você esqueceu de falar da entidade mais poderosa de todas. Sou eu, Ambush. Eu quero ver como é que ela lidou comigo, hein. Sim, o Ambush é muito forte, cara. Ele é tipo o Rush. Esse aqui é ele, cara. Como você pode ver, ele passa várias vezes pela mesma sala, indo e voltando. E se você for pego apenas uma vez, você perde, cara. Sim, eu sou mesmo muito poderoso. Mas e aí, como é que aquele cara escapou, hein? Bom, eu assisti o recorde inteiro e ele simplesmente não te conseguiu, cara. O quê? Mas isso é impossível. Como isso pode acontecer, cara? Eu achava que eu aparecia exatamente uma vez em todas as partidas, mano. Mas isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Como você pode perceber nesse vídeo, você não apareceu nenhuma. Mas, por exemplo, esse cara aqui, o Lemp, conseguiu achar você três vezes seguidas. O quê? E ele sobreviveu, mas como é que o cálculo funciona? Isso não faz sentido. Bom, vou mostrar. Ele te achou aqui na porta 56. Ó você passando aqui, cara. E, óbvio, eu acho que nem um pamonha, né? Depois, na porta 60, ele achou de novo. E na porta 66, de novo, cara. Olha isso. E segundo esse cara aleatório, a chance é tão rara de isso acontecer. Que é em 0,0002. É muito baixa, cara. É muito baixa. Sim, sim. Eu sou o mesmo muito raro. Porque eu sou muito poderoso. Eu sou o melhor. Eu, Cadu e Stick vamos competir num jogo onde a menor palavra vence. Vão ser feitas perguntas pra gente. E quanto menor a palavra que a gente escrever, mais vai demorar pra gente chegar nesse ventilador. O que você acharia numa mochila de uma escola? Eu tô contra o Stick e o Cadu. Ah, tá. Isso é fácil, isso é fácil, isso é fácil. Você tem minha resposta. Eu vou colocar isso aqui, cara. Caneta. E eu tô com a caneta, velho. E a questão aqui é... Tem que ser as menores respostas. Porque lá em cima, olha só, tem um ventilador gigante que vai cortar nossas cabeças. Meu Deus, meu chapéu. Um mês que tem 31 dias. Isso aqui tem 31? Isso, isso, isso. Não, o Stick botou o menor, cara. Não é possível. Ih, o Cadu botou maior. Droga. Ele botou março, né, Cadu? Botou março. Eu botei mais. Eu não sou bom com nada. É, eu botei julho, nossa. Nomei a partir do corpo da sua face. Tá no seu rosto. Tá, é... Deixa eu pensar. Fácil, fácil, fácil. Orelha, ear. É pequenininho em inglês, cara. Eu tô ganhando aí, gente. Eu tô ganhando lá. Minha toa tá maior. É, Cadu, maior é pior, cara. Vai vencer quem vencer dois rounds seguidos, hein. Seguidos não, mas quem vencer dois rounds ganha. Agora, uma unidade de medida. É, pode ser aqui? Ah, eu não consegui não fazer nada. Eu consegui funcionar. Muito fácil, muito fácil. O Stick não botou nada, ele ganhou um monte. Eu não consegui escrever vídeo. Eu botei CM de centímetro. Eu também. Que tipos de jogos fora de casa você joga durante o recesso escolar, hein, gente? Ixi, jogos que fora. Não, esse aqui não vale. Será que esse aqui vale? O quê? Não, é... Não tá indo nenhum, não tá indo nenhum. Não vai, não vai. Eu consegui só um, gente, mas é muito grande. Eu botei soccer, futebol. Caramba. Era difícil, porque golfe não foi, vôlei não foi. Um animal que move devagar. Tá, tem esse aqui, né? Todo mundo fala qual é pra eles não saberem. Tá, acho que esse é o melhor que eu pensei. Vai ser esse aqui. O Cadu botou a mesma coisa que eu. Eu também. A gente botou o caracol, o Stick botou o tartaruga. Tá lá em cima, o Stick. Misericórdia. E o Stick, você vai com a ser coitada, hein. Toma cuidado. Nomei um instrumento musical. Vai ficar uma zero pra mim, eu tô na frente. Tá, é, será que pode isso aqui? Não foi bom. Não, isso aqui não vale. É, ai, eu não sei. Eu não sei. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Boa, botei drum. Eu botei bass. E o Cadu botou guitarra. Nossa, cara. É isso. Eu travei, eu não consegui pensar. Tá, agora é nomear uma empresa de refrigerante. Mas, pera, isso aqui não pode? O que que não pode? Vixe. É, eu acho que não é completo, tá? É, é esse aqui. Eu já consegui. Nossa, eu esqueci, eu botei em português, cara. Tem que ser em inglês, eu esqueci. É Coke. Droga. É, eu botei bass. O que? O meu não foi, eu tinha escrito. O tipo de dinossauro. Ah, não, tem batado com stick. Será que esse aqui funciona? O tipo de dinossauro? É, funcionou. Ih, funcionou. Olha o meu, stick, olha o meu. Eu botei só rex. Você botou t-rex. Ah, não, sacanagem. Ferrou. Eu devia ter contado. Não ia pra cima, não. Não ia pra cima, não. É, não ia pra cima, não. Eu não tenho mentido todo. Algum motivo pra alguém estar correndo? É, sei lá. Ah, esse aqui não, é. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Eu não sei se vai funcionar. É, eu botei isso aqui, ó. Medo. É, alguém que tá com medo corre, né? Eu não consegui. Eu não consegui escrever nada. É, eu coloquei só correr. E funciona. Eu também não. E Shik, é. Por que você tá lá em cima, cara? Nossa. O que pessoas de sucesso compram? Ah, isso aqui, ó. Faz, faz, faz. O que é Shik? Caramba, eu não sei. Eles não sabem, eles não sabem, cara. Eu achei uma de três litros. Perfeito, eu vou vencer esse round. O que? O Shik já bateu. Compraram ouro, eu botei carro, cara. O Cadu tá lá em cima, velho. Acho que eu vou conseguir vencer essa, cara. O meu chapéuzinho tá quase sendo cortado. Nomei uma coisa que estaria em um casamento. Inclusive, tem o dançoso lá atrás, ó. Minha vitória. É... Caramba. Nossa, eu não sei. Eu coloquei, mas eu... Eu venci. Eu venci, eu venci. Eu não coloquei, mas eu venci. Tudo bem. Então tá 1 a 0 pra mim. Mas não acabou. Quem fizer três pontos primeiro, então vence, tá, gente? Dando é muito fácil. E essa aqui já é minha, hein? Nomei a parte de um carro. É, eu acho que eu já entendi esse jogo. Acho que essa resposta vai funcionar. Não, não, não funciona. Porcaria. É... Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Quatro metros, tá bom. Como? Não, eu não consegui pensar em nada. Socorro. Ah, isso aqui funciona? Não. Pelo amor de Deus, o pessoal não tá respondendo. Tá, consegui. Eu botei porta, o Shik botou porta e o Cadu botou... Foda, ele já tá atrás. O estilo de cabelo. Calvo, não dá, né? Não foi. Não tá sentindo calvo. Eu não sei. Isso aqui funciona, não. É... Eu não sei. Consegui. Eu pensei em um também. Pera, isso aqui, será que é bom? É, eu botei... Nossa, o Cadu botou calvo, só que enganou. Eu botei o Jorge e o bicho encontrou a... Nossa, ele tá na frente. Restaurante popular. Feste food. Minha, rapaz! Isso funciona? BK. Funcionou, tá? Caiu de ferro, eu tô empadado. Droga! Agora a gente tá empadado, cara. Tipo de coisa que a gente coloca em cima de uma pizza, hein? Vixe. Tá, é... Deixa eu pensar. Tem essa aqui, só que essa aqui é muito longa, cara. Não aceitam ovo? Verdade, é. Eu deveria aceitar, né? Puxa, vida. É, não tem outra coisa nenhuma, é muito longa. É, eu botei isso aqui, eu botei isso aqui. Nossa, é muito longa, cara. Botei queijo, velho. Eu tô me enganando. Cadu tá na frente. Alguma coisa que você consegue desenhar. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Quê? Alguma coisa que você usa pra desenhar. Uma coisa que você usa pra desenhar, gente. Muito fácil. Caneta, pô, caneta. Muito fácil. Cadu tá lá dançando. Eu tô muito feliz ali, ó. Pra mim, o YouTube é de Roblox. Prova. Por que que não aceitam o Prova? É, rapaz. Isso aqui eu não sei. Eu não sei, eu joguei em inglês, só tem o YouTube. É, é, aceitaram o Prova? Eu não sei. Eu conheço, será que não sei ou não? Não. O Chico botou esse, é interessante esse. Olha o que eu botei. Olha o que eu botei. É, é... Roblox. Não, eu botei Roblox, Chico. Roblox. Eu botei Roblox. Ai, eu ainda tô ganhando sem ter posto. O meu tipo de metal. Ah, eu não sei. Eu não lembro, cara. Em inglês, eu não lembro, não. Cara, tem esse aqui, né? Eu botei Gold. É, eu botei Iron. Todo mundo igual. É, 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 mais ou menos. É, é, mais ou menos. É, a gente tá no meu... Acho que o Cadu tá bom abaixo da gente. O meu vengetal vermelho. Nossa, velho. Vixe. É, tá, é, esse aqui... Eu não botei nada, eu não botei nada, eu não botei nada. Nossa, eu botei desse um a menos, hein? Porcaria, eu botei fruto achando que ele ia aceitar, cara. Um esporte que tem uma bola. Isso aí é fácil. Tá, tô tentando que eu saia o menor, cara, porque a gente tem que ganhar do Cadu, cara. Tem esse aqui. Ah, vai ter que ser golf mesmo, tudo bem. Então não botei golf, cara. Essa aqui é minha, eu falei lá no início. Um super vilão. Um super vilão. Tá, tem esse aqui, ó, famoso. É um filme de um super vilão. Só que é muito longo, cinco letras, cara. Eu também. Droga. Todo mundo botou o peito. Incrível. Muito bom. Também um animal que coloca o... Putz, me lembrou. Botei quatro letras, mas eu morri. Quatro letras, mas eu fui eliminado. Ah, não. Vixe. O que será que vai vencer o Chico ou o Cadu? É... Eu não sei. Pelo amor de Deus, os quatro letras me eliminaram, cara. Eu não quero ver. O Chico é eliminado. Eu e o Chico ganhamos. Eu ganhei, ganhei, ganhei. O Cadu ganhou, o Cadu ganhou. Muito obrigado, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Puta um a um a zero pro Chico. Nomei um utensílio que os fazendeiros usam, tá? Ah, esse aqui é fácil. Esse é a fácil, esse é a fácil, esse é a fácil, esse é a fácil. Ah, todo mundo. Machado e enxada. O Minecraft ensinou, né, Cadu? Tem gente. É isso aí. Nomei um super-herói. Ah, esse eu não tô lembrado de nenhum. Ah, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.